Em Parintins, a polícia prendeu um homem suspeito de abusar de duas jovens cadeirantes. O fato aconteceu no início do mês de setembro na residência das vítimas no bairro de Palmares, zona leste da cidade. Mas a delegacia da mulher esperou que a justiça decretasse a preventiva de Sidney Pantoja Duque, 35 anos, para divulgar o caso. Sidney é acusado de ter abusado sexualmente de duas irmãs cadeirantes. A mãe da vítima viu o acusado saindo do quarto das filhas e pediu socorro. Ele evadiu-se, mas no início da semana foi preso por investigadores da Polícia Civil. Foi representada pela prisão preventiva dele, foi decretada pelo juiz e ele se encontra na unidade prisional aqui de Parintins. A prisão foi solicitada principalmente porque ele já responde pelo crime de homicídio e continua praticando crimes graves, como esse caso do estupro de vulnerável. Macuxi cumpre pena por homicídio. É considerado de alta periculosidade. Em setembro de 2013, matou a golpe de faca o pescador Jeremias Bentes Mendes, 36 anos. Ele estava no regime semiaberto. A polícia considera alto o índice de violência sexual aqui na cidade de Parintins. Segundo o Serviço de Assistência Social da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos, em média, por semana, são registrados seis casos de abuso sexual contra mulheres. Foi inaugurado hoje o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, no quilômetro 8 da BR-174. A nova unidade tem capacidade para 571 presos. O Centro de Detenção Provisória Masculino 2 fica por trás do regime semiaberto do Compage. A obra, que começou em 2014, só terminou este ano. Foram gastos 24 milhões de reais, recursos do governo federal e também do Estado. Durante os trabalhos, a Secretaria de Administração Penitenciária precisou reforçar a segurança nas celas já construídas, a pedido do Ministério Público, que fez várias recomendações. Nossa primeira preocupação foi fazer uma visita à estrutura física da cadeia que estava em construção. E aqui identificamos 175 pontos de falha no projeto executivo, que é do DEPEN, que vem do Departamento Penitenciário Nacional, e nós precisávamos consertar essas deficiências para que não acontecesse como já aconteceu aqui no Estado. Pouco mais de 200 presos estão aqui. A capacidade é para mais de 500, mas a ACEAP admite que ainda não há condições de receber mais detentos. Nós não temos condições ainda de abrir a cadeia para receber uma população maior, até que o novo governo assuma e defina qual o modelo de gestão adequado para gerir o CDPM2, e assim nós iremos contratar ou uma terceirizada, ou contratar agentes de carreira, para que consigamos aí abrir a cadeia para sua totalidade. O presídio vai ser administrado em parceria com a Humanizare, a mesma responsável pelo Compage e outros quatro presídios, e investigada por superfaturamento nos contratos. Essa mudança não se faz do dia para a noite. E eu acredito que com muito tempo, com planejamento, mudando primeiramente um presídio, mudando a gestão do segundo presídio, terceiro, aí sim nós vamos conseguir mudar a administração penitenciária. Não adianta construir casas e mais casas prisionais sem que haja aquela preocupação com a seletividade. Hoje em dia continua-se prendendo e misturando, usando a expressão misturando, colocando junto, devedor de alimento, com todo respeito ao ser humano, mas elementos inteiramente perigosos. A unidade é a primeira da região norte a oferecer tratamento para dependentes químicos. Pois é, e a gente mostra hoje, na segunda e última reportagem da série sobre os presídios, como vai funcionar o CDP2. Eu estive lá dentro, antes dessa inauguração de hoje, para mostrar como é a estrutura. Você confere agora na reportagem. Nove meses depois do massacre do 1º de janeiro deste ano, o governo inaugura o CDP2. Uma estrutura gigantesca, quatro alas, duas superiores, duas inferiores. A cadeia fica na BR-174, bem atrás do Compage. Um investimento de 24 milhões de reais. Mas é novamente uma cadeia e não uma penitenciária. Em tese, só deveria receber presos provisórios, à espera de uma decisão da Justiça. Hoje, somente a Anísio Jobim recebe os presos condenados aqui no Amazonas. Visitamos as novas alas do CDP2, reforçadas para evitar surpresas. Cada pavilhão como esse do novo presídio pode abrigar até 136 detentos. E algumas medidas que parecem detalhes foram tomadas e são super importantes para evitar novas fugas. Como, por exemplo, uma corrente como essa. Ela é super pesada e o que ela faz? Ela prende a porta e evita que eles arranquem a porta, como já aconteceu em algumas rebeliões. E essas placas aqui de ferro que foram chumbadas, para evitar que eles colocassem a mão e quebrassem cadeados e trancas, como também já aconteceu em outros presídios aqui do Amazonas. Mas tudo isso parece não intimidar os bandidos e as suas tentativas de fugas e resgates de comparsas. Na semana passada, um acampamento com explosivos foi descoberto nas proximidades do CDP2. Houve uma tentativa de explodir o muro. Assim que for totalmente aberta, a nova prisão deve receber presos de Manaus e ainda das cadeias superlotadas do interior. É um problema que é grave, mas não se resolve nem a curto nem médio prazo. Se resolve a longo prazo, porque depende muito da questão também de recurso do Estado. O Amazonas ainda tem verba de 30 milhões de reais para a construção de dois novos presídios, que devem ser em Manacapuru e Parintins. Mas será que só a construção de presídios resolve o problema? Algum sistema prisional do mundo consegue realmente recuperar um criminoso? 95% dos países do mundo são escolas de crime, eles não recuperam ninguém. Os 10 países que mais encarceram no mundo, Estados Unidos está em primeiro, a China em segundo, Brasil em terceiro. E nenhum dos 10 está entre os países de melhor IDH. Isso não funciona. E o Edivaldo, que mostramos ontem na primeira reportagem, que presenciou o massacre em janeiro. Bom, ele ficou 12 anos preso por latrocínio. A esposa, que é bacharel em direito e que ele conheceu lá dentro da prisão, foi quem conseguiu a liberdade condicional dele. Quando eles se conheceram, o Edivaldo já estava preso há 9 anos e não tinha nada na ficha prisional. Quando eu peguei o processo do Edivaldo para olhar, ele só tinha o nome dele e uma carcerária. Ele não tinha nada mais do que isso. Só o nome dele e o crime que ele tinha cometido. Não era acompanhada. A vida dele dentro do presídio não era acompanhada. É, porque a obrigação, no caso da vara de execução, é atualizar, junto com o presídio, aquele processo do detento. Tem que estar sendo atualizado. Você acha que muitos como ele ainda estão presos de forma indevida? Tem. Tem pessoas que são réu primários que ainda estão presos lá. Ele já tinha o direito, e tem o direito, de uma condicional, de uma progressão de regime. O que faz uma pessoa sair da cadeia no Amazonas? Além da fé. Além da fé, sabe, é até difícil. É sorte, trabalho, estudo. Porque o que acontece? Além da fé, é o dinheiro, né? É mesmo? Porque você vê que tem pessoas entrando e saindo todo o tempo, né? Que tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, fica lá. Fica lá. Foi o seu caso? Foi o meu caso. A conversão à religião e os estudos mudaram a história dele mesmo. Depois de virar coordenador da biblioteca do presídio, ele ganhou liberdade há cinco meses. Passou no Enem e hoje busca uma nova vida, guiada pela fé. Eu quero muito usar o meu conhecimento na organização de Jeová. Ou seja, eu quero ser útil para ajudar outras pessoas a conhecer as novas tecnologias, né? O Amazonas tem hoje uma população carcerária de nove mil pessoas. Sim, pessoas. As novas, indivíduos que mesmo tendo errado, têm ainda direitos garantidos por lei. Resta saber como e quando governos e sociedade vão conseguir uma solução digna Para quem está atrás das grades e para nós que mesmo em liberdade continuamos a nos sentir ameaçados E como? O Jornal em Tempo fica por aqui, amanhã tem Jornal em Tempo de sábado às 18h15 Uma ótima noite para você Jornal em Tempo de sábado às 18h15